Fala galerinha, meu canal tudo bem com vocês? Espero que sim, demorei aqui pra postar vídeo novo pra vocês, não foi? E aí eu vou trazer umas novidades pra vocês aí, de umas aves que chegaram aqui no criatório, beleza? Sem mais delongas, fora pro vídeo E aí galera Comprometido, mostrando aqui a novidade do criatório, as novas aves que chegaram E o nec verde aqui, que foi escolhido o nome dele lá no Instagram O Instagram JR Criador, que o nome dele escolhido foi Chueck Então tá aqui E os outros novos moradores São esse casal aqui Macho Albino Fêmea Verde Oliva Como passou já a quarentena Aí eu já trouxe isso aqui pra o recinto Já coloquei o ninho já É um casal Formado Já estão com a idade É que pode já tirar filhotes, né? E a expectativa é essa aí É grande pra tirar Filhotada De ringneck aqui Ainda esse ano, né? Se assim o bom Deus permitir Aqui é o bimimim Grande Porta dele Tem minha também É grande Tem de Oliva O peito de Oliva Tá vendo, pessoal? E é isso aí, galera Novidade é essa aí É, não sei O que é que o macho porta Mas aí Como Aqui Eu faço um catálogozinho, né? Anoto no caderno Aí provavelmente Né? Se anotar direitinho Eu vou saber o que é que ele porta aí E aí Os filhotes dele Tem como eu Mapear e saber O que é que eles vão portar Também, né? Beleza É isso aí Olha quem tá aqui O Hulk E Dona Tóquio Aí, ó Estão aqui com o Ninho também Tentando fazer um teste com eles Pra esse ano, mas Até o momento, nada E aí E aí E aí E aí Deixa eu ver se tá com o nosso tamanho aqui Vou mostrar ela lá no canto Olha aí Então Muita aí Aqui também, grande Já tá começando a golar ali, já Olha só Grande, viu? Por esses dias aí Vai ter novidade também, claro Beleza? Trazer um vídeo novo também aí Pra um novo morador Que tá vindo aí também O novo morador Ou nova moradora Aqui no escritório Chegando reforço Pra este ano Beleza? Obrigado aí Ter ficado Conosco aí Assistido aí Esse vídeo É isso aí Galera Se inscreve no canal Deixa o joinha Compartilha Comenta Deixa nos comentários aí Alguma sugestão De vídeo novo Que eu posso estar trazendo aqui Pra estar ajudando vocês Tá bom? Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Obrigado.